Fala galera, Bruninho, só sete de volta, tudo beleza? Você não resiste, não resiste, né? Ah, não tem como, né, velho? Ó, galerinha, vídeo especialíssimo hoje, vocês estão sabendo, vocês viram o vídeo do japonês já, né? Então vocês estão sabendo da festa que tá tendo no BO3, quem tem season pass tá feliz pra caralho, porque eles tinham que dar alguma moral pra gente, eles já estavam comendo o nosso cu demais nessa porra, né? Então, aproveitando que o japonês tá pela área, vamos ver se ele dá sorte nessa porra, vou abrir aqui, ó, tenho 10 bundles aqui de supply drop raro e tenho bribe de arma, isso aqui é arma garantida. O que você quer tirar das armas de volta? Eu só quero as que você não tem. Eu vou tirar o arrombador pra ele, eu já tô falando. É, eu preciso, esse é o preciso. Ó, a gente vai começar pelos bundles, já vamos começar abrindo um, você me diz se é bom ou se é ruim que eu tô pegando. Tá bom. Não tem nada que presta aí. Não tem nada que presta aí. Bair bom, ó, se bem que você ganhou 20 chaves de volta. Eu costumo falar que assim, se ganhar 20 chaves de volta já valeu o pack. Pode crer, pode crer. Porque um custa 30, tá ligado? Então assim, 20 chaves é raro, então você já começou bem. Eu diria que você começou bem. Eu tenho duas missões hoje. Uma é pegar a FAMAS. A FAMAS é a arma do momento. É a FAMAS. Outra é o arrombador que eu nunca consegui. E qual é a arma que você não tem que você quer? Que eu não tenho que eu quero? A FAMAS, mas a FAMAS não vale. Das antigas, das antigas. Das antigas, eu diria a Marshall 16. Marshall 16, tá? Anotou aí? Anotou aí? Não, mentira. HG 40, HG 40 mais que a Marshall 16, que é MP 40. É, é, então beleza. Então beleza, então beleza. Então vamos lá, vamos ver o que vai rolar nessa porra aí, hein? Comum, pra ficar triste. Já vi que é um lixo. Porra! É essa sorte que você veio me dar, mano? Gente, tá abrindo você. Quando eu abrir, você vai ver o... Eu vou abrir 5 e vou deixar 5 pra você abrir nessa porra. Vamos pro terceiro então, que agora vai. Outra merda de gesto. Outro, porra. Stand and Mag, que delícia. Dust, dust. Essa camuflagem já tem todas as armas. Três que eu tô aqui de volta aí, vagabundo. Tá que pariu, velho. Na moral, olha galera, esse foi o primeiro e o último supply drop que eu ganhei desse canal. Porque nem trazendo o arrombado do japonês a coisa tá funcionando. Ó, verde. Caralho, Camus Fresh. Olha, que porra de bando é esse, velho? Fazendo um problema mó da hora, velho. Que porra de... Pelo menos eu tô com 50 chaves ali já. Na caixa essa coroa aí. Pode crer, pode crer. Mas você usa, sabe? Eu vou abrir o último então nessa porra, hein? É agora, hein? Depois é nóis. Se bem que eu não quero tirar coisa boa pra você não, mano. Quer sim, quer sim. Vem o épico já, ó. Queimo, queimo da reserva. Tá valendo, tá valendo. Pelo menos é com uma arma que de repente você vai usar. Não, é reserva que eu uso. É reserva que eu uso. E a camuflagem parece ser bonitinha, parece ser legal. Decente. Vai lá, vai lá, japonês. Me dá sorte aí, me dá sorte aí nessa porra, vai. Ai, 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 viu? Vamos lá, abrindo com a mão direita, ele não costuma fazer com a mão direita. Ó, não começamos bem, eu acho, hein? Que merda é essa, velho? É um retículo, porra, de merda desse. Olha esse retículo. Muda a mão aí, abre com a mão esquerda essa porra. Isso, 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 isso. Aqui, aqui, ó. Quer ver? Ó, ó. Ó lá, ó. Já foi uma queima épica. Vamos fazer de hora pra Weevil. Isso, ó. 10, 10, 10, 10, beleza. Então com a mão direita de novo. Quem vem lá? Ah, meu Deus. Thumbs up. Olha lá, dá o joinha no vídeo. Caralho. Deixa eu não pedir joinha no vídeo, mano. É só pra isso mesmo, na moral. Exatamente, tem quanto? Tem umas 2. Ó, tem umas 2 bundlesinho pra abrir. Já veio a lendária aí, pô. Uso pra caralho essa aí, ó. Queima parece ser bonita, hein. Ó, ó. Veio uma variante pra menor hora ali, uma tétima. Ó, ótimo. Eu não uso Raptify, dá menor hora, mas já é alguma coisa. Abri com a esquerda, esse é o último, hein, dos raros. Abri com a mão esquerda. Vem, filha da puta. Cara, não vem uma... Agora vocês entenderam porque que os caras deram esse monte de coisa pra gente, né? Que a gente não pega nada nessa vida, né, velho? Bom, você ainda tem o Weapon Bribe lá. Não, eu tenho aqui 85 chaves. Vamos abrir mais 2. Vamos abrir mais 2 e vou abrir mais... É, vai abrir 3, vai abrir 3. Você vai ganhar, exato. Ó, vou abrir o primeiro, você abre o segundo e a gente vê que merda deu, hein. Vem uma arminha, caralho. Ó. Outra que, amor, velho? Pô, pra M8 que eu não... Olha o Tokyo Drift. Ah, esse eu vou usar. Vou até equipar. Esse aqui eu vou até equipar. Caralho! Aí sim. 30 chaves. Aí eu senti... Aí eu que merda. 30 chaves já valeu, porque você ganhou o pack, tá ligado? Já equipei o Tokyo Tokyo Drift. Ih, troque. Já equipei o Tokyo Drift na parada, hein. Não vai, bora. Vai lá, abre outro aí, abre outro aí. Você que vai abrir agora. Vamos revezar, vamos revezar. Eu tô melhor que você nessas chavinhas aí, mano. É, eu só ganho 3 chaves de volta, mano. Impressionante. Deixa eu te ensinar a fazer supply drop opening aqui. Pô, me ensina mesmo. Caralho! Esse aí foi uma... Dois comum, velho! É uma merda pra Outrider, velho. 10 chaves. 10 chaves tá razoável. Dá pra abrir mais 2, ó. Dá pra abrir 2zinho, então vamos lá. Se a gente não pegar mais 30 chavão aí de cagadation, né, velho? Vai! Eita porra! Que sarrofa aí, mano. Vai, Fire Break eu tenho usado pra caralho ultimamente. Vou até equipar aqui no Fire Break. Eu sou bom nas chaves, eu sou bom nas chaves. Ó, equipei, meu Fire Break tá bonitão agora. Bora, japonês. De repente dá pra abrir até mais 2, hein? Vai sobrar 15. Caralho, mas você é um merda na vida, hein? Você, olha lá, 7 chavinhas só pra ficar com 22. Pra ficar com 22. Não, vou abrir 2 pacote comum, mano. Vou abrir 2 pacote comum. Vai tomar no cu. Eu vou pegar, velho. Eu vou pegar uma marminha hoje. Bom, porque eu vou, eu vou, né? Comum vai ser. É, olha isso. Abre o outro aí, vai. What the heck ever. Que pariu. Antes eu ficasse com as 22 ki lá, pra ser um número assim, meio flemes. Ó. Ficou laranja. Cara, eles pioraram esse comum, hein, velho. Ai, eu nunca tirei nada. Eles pioraram o comum. Não, mas dava um raro de vez em quando. Um raro no sprint lá com um raro lendário épico. Então, ó, vamos ao que interessa, japonês. Galera, dedos cruzados aí junto comigo agora, que agora vem a FAMAS. Se não vier a FAMAS, eu aceito um arrombador. Eu aceito um arrombador. Vamos que agora vem. Vamos que agora vem. Olha lá. Olha lá. É agora. Porra. Espador. Porra. Você já tem quantas nessa espada aí? Eu tirei três. Vocês vão ver. Eu ainda não abri o meu especial. Quando eu abri, eu tenho certeza que eu vou tirar a espada. Eu tenho certeza que eu vou tirar a espada. nesse canal, entendeu? Mas é aí, japonês. Traz mais sorte da próxima vez. Não ajudei muito. Eu não tô guardando a sorte pra mim. Você vai abrir de casa, né? Você vai abrir o PC com a PC ou você não vai abrir, não? Vou abrir também. Claro que eu abri o PC. Então você vai ter... Não, dez não, né? Onze chances a mais. É, teoricamente sim. Onze chances a mais. Galera, vamos secar o japonês pra ele não tirar porra nenhuma nessa porra, beleza? Bom, é isso. Chega. Já fiquei puto, só peguei essa merda, essa furição. Agora é um gameplay de espada, filho. Vou fazer então. Vou fazer um gameplay de espada pra vocês. É isso, galera. Beijo. Manda beijo pra eles. Beijo pra vocês. Eles gostam de beijo. Tchau, gente.